Música Olha meu irmão, o jatá é bom, vou ver se tem outro aqui Acabou que acabou, oxi Ixi, olha, fogo 2 Eita, mamãe é pirangueira, viu? Vem com o mito a verde O mito já tá secando Quero mesmo ver se ela vai se transformar em uma galinha Com o meu mito seco Mas agora, viu? Mas rapaz, cadê Benedita? Eu vou lembrar de tirar aqueles pendões daqueles mim Pelo amor da peça, as caras, vai ver se elas param aqui E um berradê da moleque, sai fome, rapaz E vai ver se engrossam também as espigas de mim, né? Mas já deixei esse mamão aqui, eu vou atrás de Benedita agora Eu quero mesmo ver como é que eu vou quebrar esses pendões Não estimarem, mãe, eu tenho umas ideias, viu? Com o pescoço de girafa daquele e botei eu Que sou pequeno pra vir quebrar Mas amanhã não sei não Ó, isso aqui eu consegui quebrar Agora os outros não conseguem Toma, cabra, come Eu vou ficar aqui, né? Esperando passar o tempo Aí depois eu vou pra casa e digo que já quebrei A tese não é asco, hein? Vou pegar uns goblinh aqui pra ir dar uma pescada Tem um torrado, não tem aparelho não Na sexta-feira Com o almoço E sério que no barrilhado tem muito peixe Vou lá dar uma olhada, pega um doido Eu vou mesmo ver o que é que o Benedita tá aprontando Porque até agora não quebrou nem um pendão Que eu tô ouvindo aqui, ó meu Deus do céu O Benedita não tem jeito não, viu? Ó, moleque, o que eu consegui tirar foi essa aqui Porque os outros tá tudo mais alto que é Que eu sou bem miudinha Mas tu é safada, né, Benedita? Cadê que tu tá tirando os pênaltes ao dormir que eu mandei te tirar? Nem, mãe, eu com o pescoço desse tamanho Alcançar, eu vou alcançar Tu tá me chamando de quê, Benedita? Eu vou tirar a cama, mãe, não é com o pescoço, não Aí, mãe, eu vou arrancar o pescoço pra tirar Oi, Benedita, fica na tua Eu só vou te mostrar que eu consigo Eu vou te mostrar Hum, eu quero mesmo ver, mãe É, Benedita, pior que dessa vez tu tem razão mesmo Se eu vou conseguir não, rapaz Quebra esses pênaltes Dessa vez não Todas as vezes Deixa de ser besta, ó Sabe o que é que tu vai fazer? O quê? Tu vai ver de seu mané Pra ele quebrar esses pênaltes desses mim E eu vou lá em casa buscar a carroça E pegar uma corda Que é pra nós ir lá Descer lá pra baixo Que eu tenho que pegar o arranho, rapaz Aquilo lá já tá selé pra cozinhar E pegar uns coisinhos pra varrer o terreiro Tá bom, eu vou por aqui mesmo Ah, pois vai agora Tu volta hoje, vice Tá bom, né Eu vou voltar amanhã Sali na casinha Pegar o anjo E descer Essa eu botei lá aberta mesmo Tem ninguém Por causa aí Por fecho É pra você ir ali Quebrar uns pênaltes ali Aonde? Lá perto de casa Ali no roçado Não choveu nada Você vai Se você se vestir moleque fazer Rapaz, eu tô cheio de se vestir Eu não posso não Pois se vira você e sua mãe Agora que eu não vou não Pode dizer ela que eu não vou não Que eu tô cheio de se vestir aqui pra fazer Sim, Maria Não é nada Eu vou pescar Vou trabalhar mais hoje Eu te dei uma hora da mulher Já tô comendo aqui E o gato já tá doido pra comer meu bolo Sai, viz pra lá Não vai comer meu bolo não E Benedita não chega Eu te dei uma hora da mulher Não, Benedita, não tu acreditou não Que tu comece meu bolo, Benedita Mas tu não tem jeito não mesmo, né? Ave Maria, na pressão não pode comer nem nada Posso ir lá e no seu mané Ele veio pro roçado Ele não vai vir não Mas não tô acreditando nisso não Apoia, bora sim, bora Eu vou te falar Poxa, ele tá perdido pra pescar Mas ele tá cheio de pasto Vou botar nesse canto aqui Já pescaram por aqui É capaz de sair alguma coisa É, tô vendo que eu perdi foi meu tempo Bora, Benedita, tá bom Desce, tu é preguiçosa, visse? Oxe, menina folgada Ó, eu vou cabrando uns gatos de vassoura aqui E tu vai pra dentro do rosto Ver se tu acha umas lenhas, rapaz Já, eu não vou não Vou ficar aqui Vai, te embora Deixa de achar ruim É sem reclamar Oxe Oxe Aqui nem mordei, morde Tá perdido É um negócio da peste Tem quase a vassoura, rapaz As vacas com o meio foi tudo Oxe, aqui não tem linha não Só tem as coivaras feitas Vou aproveitar que eu tô perto do barreiro Vou ali beber um gole d'água Oi Agora apareceu alguma coisa aqui Mas é um negócio da peste mesmo Minha era Minha era lavar o tabaco aqui e deixar essa peste dessa caçola aqui Gente, aquilo é seu mané Mas vou dizer amanhã Por isso que ele não quis fazer o que amanhã mandou Pensei que era um pescando E ia fazer uma mistura, rapaz Não, não ia cortar Agora só o trabalho de tirar isso daqui Começou a chover e Benedita não chega Cadê Benedita, meu Deus? Oi mãe, eu venho cá Vem ver o negócio Eu mandei vestir em calcinha Não tô acreditando não Apoio, peraí Olha aí mãe, eu desci Não tô acreditando não Calma essa fada Deixa eu te fazer o meu serviço Pra tá fazendo isso aí Eu não tô acreditando não, peraí Agora que eu usava isso aqui, era meio live Olha aí mãe, olha aí Mas eu não tô acreditando não, seu mané Tu não tem vergonha na cara, não, é? Mas vocês são muito estimaria Por todo mundo que eu dou, você tem que chegar aqui Deixa eu te fazer o meu serviço Pra tá com essa safadeza aí, rapaz Safadeza do quê? Não tô acreditando não, seu mané Tô vestindo calcinha, tá conversando merda, rapaz Passa isso não, rapaz Passa isso não, rapaz